Fala pessoal, hoje nós tivemos um lançamento que foi top, bem, na verdade top pra muita gente, mas pra alguns não foi tanto assim, e eu vou explicar o porquê que não foi interessante, porquê que não foi bom pra algumas pessoas, beleza? Eu estou falando do token JUPI, que é da corretora Júpiter, pra quem não sabe é uma agregadora de corretores lá dentro da Solana, com várias funções DeFi, beleza? Dentre elas, gente, sensacional, você consegue fazer compras até no sistema de DCA. Pra quem não sabe o que é DCA, explicando aqui resumidamente, é você fazer preço médio nas compras, é você indo comprando os tokens devagarinho, beleza? Independente do preço que ele está, pra você não comprar de uma única vez e de repente aquele token não ter uma queda muito forte e você acabar perdendo dinheiro. Então você vai comprando devagarinho, beleza? Por que que eu digo o seguinte que não foi interessante pra muitas pessoas? Gente, o token foi lançado hoje em algumas corretoras e o preço deu aquela disparada. Lógico, depois que ele deu aquela disparada, vem o quê? A realização de lucro. Muita gente já vinha fazendo o airdrop da Júpiter desde o ano passado. Então o que acontece, galera? Tinha gente que estava só esperando o token ser lançado numa corretora. Pra quê? Pra arrecadar, né? Pra fazer os seus lucros. Então dá uma olhadinha aqui nisso. Mas ó, antes disso, antes de eu mostrar aqui o gráfico, já faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, já deixa um like. Me diz quais são as suas apostas pra 2024. Me diz se você ganhou dinheiro com o Júpiter ou se você tomou uma porradinha de leve, beleza? Vem comigo, dá uma olhadinha aqui. Pessoal, dá uma olhada nessa vela aqui que foi a coisa mais linda. Ele saiu lá de 3 centavos. Deixa eu ver aqui. 5 centavos, né? Quase 5 centavos. Cadê? Deixa eu alinhar bonitinho. Cadê aqui? Ó, 5 centavos. Exatamente isso, beleza? E foi buscar, pessoal. É sério. Ele deu uma alfinetada aqui nos 2,10. Só tem um problema, galera. Tava muita gente já esperando isso acontecer pra poder fazer as suas vendas. E depois disso, o valor do token desabou. Então ele saiu lá de 2,10 dólares. E nesse momento aqui, ele está na casa dos 64 centavos. Lógico, quem comprou a 4 centavos, quem comprou a 5 centavos, quem comprou a 10 centavos ganhou muito dinheiro. Mas tem muita gente que entrou no momento errado. Pessoal, está todo mundo. Estava todo mundo falando da Júpiter, do airdrop da Júpiter. Então tem muita gente que praticamente nem tirou dinheiro do bolso pra ganhar esses tokens. Estava simplesmente esperando o token ser listado em alguma corretora pra poder fazer a realização de lucro. Então é disso que a gente está falando. É de você entrar em momentos melhores, beleza? E esperar um pouquinho. Se você já não tinha o token lá atrás, fica complicado você entrar durante o dia. Gente, a coisa acontece muito rápida. Nós não mandamos no mercado, principalmente se você tem posições pequenas, se você não é um investidor, se você não é uma baleia. Porque as baleias, elas têm a capacidade de mudar o preço, ou comprando muito, ou despejando o token no mercado. Os investidores pequenos, eles ficam reféns desses movimentos. Então tinha muita gente esperando esse token bater lá em cima e realizou o lucro. Você vai falar o quê? Você vai dizer que essas pessoas estavam erradas? Teve gente que pegou esse token aí a menos de um centavo, beleza? E o token bateu 2 dólares e 10 centavos. Gente, foi rápido, a agulhada foi lá, mas aconteceu. Teve gente que pagou 2 dólares e 10 centavos no token. Agora está preso. Era, como a gente diz, aquela brincadeirinha. Era só um trade, e agora virou aquela posição forçada, porque não vai ter muito o que você fazer. Vai esperar sair o token de 60 dólares para buscar os 2 e 10, se você pagou nessa faixa de preço aí. Falando do token, eu estou conectado aqui. Gente, é uma plataforma que é muito legal, é uma agregadora de corretoras aqui. Então você pode trabalhar aqui em diversas redes. Olha só, aqui na Polygon. Cadê? Cadê? A internet está um pouquinho ruim. Cadê? Vou voltar para a Optimizme aqui. Você pode trabalhar com a rede da Ethereum. Gente, está aqui. Você pode fazer DCA. Gente, é uma plataforma muito interessante. O projeto é bom e o volume de transação aqui dentro é gigantesco. Não dá para dizer que o projeto é ruim, porque ele teve uma queda de, vamos lá, dar uma olhada, 60% no dia. O problema não foi o token. O problema foi a entrada no momento errado. Então por isso que a gente fala que para investir aqui nesse mercado de criptomoedas, você precisa estar um pouco mais preparado. Beleza? Airdrop é uma coisa sensacional. Mas você tem que estar muito atento. Se você não tinha o token, se você não comprou ele em uma corretora descentralizada, quando ele vai para uma corretora centralizada, pode acontecer exatamente isso. Beleza? Você já pegar ele no topo. Então você tem que estar muito atento com isso. Airdrops são fontes sensacionais para você ganhar dinheiro. Mas você tem que fazer o airdrop. Beleza? Comprar no dia que ele foi lançado na corretora é um risco que eu acredito que... Bem, eu não gosto de correr. Ou eu tinha o token antes, eu fiz de tudo para conseguir o token antes, ou eu vou esperar pelo menos um dia, aquele ânimo se acalmar, beleza? Para poder, sim, entrar no token. Eu acredito que, nesse momento, sim, possa ser uma boa opção entrar no token. Mas pagar 2,10 como pagaram? Jamais. Não dá, galera. Beleza? Tá bom? E se você não tem conta ainda em uma corretora, vou dizer o seguinte, o link está aqui na descrição. Abra sua conta aqui na Coinex, galera. São mais de 700 criptomoedas aqui que você pode escolher à vontade de todas as categorias. Aqui você pode vir aqui para o Bitcoin, meme, projetos de camada 2. Galera, tem de tudo aqui dentro da Coinex. O link está na descrição e eu vou dizer uma coisa para vocês. Tenha calma antes de apertar o botão de compra. Estude a situação, estude o mercado, verifique as notícias para você ver se você não está entrando no topo. Beleza? Tá bom? Então, fique atento, galera. Um abraço, até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.